Progressão de pena. Porcolém, é inadmissível um cara pegar 30 anos de cadeia e ficar 5. É inadmissível. É inadmissível a tal da visita ítima. Por que esses últimos governos incompetentes na área de segurança pública, incompetentes? Porque realmente o Central tá longe de ser o ideal, mas é importante falar que chegou onde está também, por, claro, depredação dos preços. Tu chega lá no Central, eu conheço, eu fui lá dentro. Chega no Central, tem uma ala com todas as celas abertas dentro daquela área. Existe o prefeito da ala. Prefeito. Prefeito, por favor, eu gostaria que o senhor chamasse o preso Joãozinho de tal. O que é isso? Onde é que nós estamos? E outra coisa, Focolinha. Mas ela tá abrindo um precedente que é uma poupança do crime, o da prisão. Ah não, mas quem passou pelo Central é 2 pra 1. Aí o cara tá lá encharqueadas, vai poder lá na frente... Pô, peraí, eu passei 3 anos lá e não tive esse benefício. Ah, verdade. E daí, poupança da prisão? Aí tu vai poder chegar ou até mesmo o cara vai... É verdade, tu levantou um negócio importante. Tu sabia, Focolinha, que tem preso que ganharam grana e indenizações por ter passado pelo Central? E tem família que perderam seus filhos? E não ganharam nada. Famílias que foram, teve seus furtos, seus roubos. E aí? E aí? E aí?